Ainda no final de semana, a Polícia Militar registrou pelo menos três furtos e roubos nas últimas horas aqui no município de Peixoto de Ziver. Tivemos um fato onde uma jovem foi até a casa de amigos no bairro Aeroporto, onde se aproximou dela um elemento em uma motocicleta bíblico preta. Acabou levando uma motocicleta, já que surgiu um segundo elemento também nessa ocorrência. Levou a motocicleta e também dois aparelhos celulares que pertenciam à vítima. Tivemos um fato também, acontecido aqui no município de Peixoto de Ziver, onde, pelas informações, um jovem deixou a sua residência, onde mora com a mãe e uma irmã. Ao se ausentar da residência, elementos se aproveitaram e acabaram roubando o teto da residência e também a janela, onde acabaram levando pelo menos sete peças em ouro, seria correntes e anéis, e também objetos pessoais como perfumes da residência. Ele procurou a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência. O fato aconteceu no bairro Alvorada, aqui no município de Peixoto de Ziver. Ainda sobre o roubo de motocicletas, tivemos também um segundo roubo de motocicleta, onde aconteceu um no bairro Aeroporto, outro no bairro Liberdade. Ou seja, voltou a onda de roubos aqui no município de Peixoto de Ziver, onde o suspeito utiliza de motocicleta, bis de cor vermelha e também de cor preta.